Fala aí galerinha do YouTube, pessoal que acompanha nossos vídeos aí, pessoal, beleza? A gente vai dar uma reforma nessa sala aqui, né? Tem gente que fala que... Pessoal que me conhece fala que eu gosto muito de reforma. Mas eu vou explicar pra vocês o que a gente vai fazer. A gente vai trocar esse porcelanato aqui, tá? A gente vai botar um piso vinílico. E aí eu quero ensinar pra vocês passo a passo. Então presta atenção no que eu vou falar pra você agora. Eu só quero que vocês assistam o vídeo até o final, toda a série. Por quê? A gente vai dar um conhecimento bom pra vocês, pra que vocês possam aprender como que a gente faz pra instalar um piso vinílico em cima de um porcelanato, tá? Por que que nós vamos mudar esse porcelanato aqui? Esse porcelanato, como você pode ver, não tem nenhum problema, tá? Só que o que acontece? A minha esposa, ela pediu já, sempre vai pedir que troca, ela fala que esse piso mancha muito, enfim, né? Então a gente vai trocar. A gente vai usar aqui, pessoal, esse piso aqui, tá? Que é o piso vinílico. Dessa marca aqui, esse aqui é o vinílico, tá, pessoal? Esse piso aqui, o preço que você encontra bom é no site inovessoaobra.com.br. Eu vou deixar na descrição onde você pode comprar ele com preço bom, que é na internet, tá? O site que você pode comprar, eles mandam pra lugar do Brasil, dependendo da quantidade, até sem frete, tá bom? E aí Tchau, tchau. 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 vinha saída. A gente definiu pra ficar aqui no meio. O que que é no meio? Por exemplo, aqui eu ainda não passei em cima da pedra. Vou passar. Tá? Porque a gente já tava definindo. Então eu pego a peça aqui, ó. Essas duas peças aqui. Deixa eu ver onde eu cortei. Aqui, ó. Vai ter essas duas peças aqui na frente, tá? E essa outra peça aqui, ó. Ó. Vai tá aqui certinho, tá vendo? Ó. Eu quero que fique assim, tá? Ah, soleiro, Wesley. Eu, eu, Wesley, eu, né, e minha esposa, a gente não gosta de soleiro. Então assim, soleiro pra mim é um negócio que ficou no tempo do ronca. Pra mim, eu não gosto. Tá? Então a gente não gosta. A gente prefere a pedra morrendo. Olha ali na porta ali do quarto que vocês vão ver, ó. Dá uma olhada ali. Se vocês perceberem aí, aí não tem soleira, tá vendo? É a pedra morrendo a zero aí, tá? Eu não gosto de soleiro. Então aqui não vai ser diferente. A gente não vai colocar a soleira aqui. A gente dividiu o piso no meio. Fizemos uma marcaçãozinha aqui nele, ó. Então a gente vai seguir nesse ritmo aqui. A gente até riscamos a linha aqui, tá vendo? A gente vai seguir nesse ritmo aqui. Então a gente vai começar a colar aqui. E aí agora, vamos lá. Vamos colar pra vocês entenderem. A cola que eu vou usar ser essa cola aqui, ó. Essa aí, pessoal, é a cola AC 10.000, tá? São produtos. Esse aqui. Esse aqui é o Profix adesivo, tá vendo? Essa cola aqui, essa cola, ela é muito boa. O que você tem que fazer quando você pegar um produto que você não domina? Eu sempre falo isso, pessoal. Leia aqui, pessoal. Aqui tá toda a descrição do produto, tá? Pra que você entenda um pouquinho. Esse é um adesivo monocomponente, a base de emulsão acrílica, pronto pra uso, tá? Eu vou deixar na descrição pra o vídeo não ficar muito cansativo. O que você precisa saber tá aqui, ó. utilizar a desempenadeira de aço lisa ou espátula dentada. Fica a seu critério, tá? Date pequeno de no máximo 3 milímetros. Eu vou usar lisa, tá bom? No máximo 3 milímetros de espessura, dependendo do tipo de material, beleza? Bom, vamos lá. Vamos pro que interessa que o que vocês querem ver é isso funcionando, né? Pessoal, uma dica. Eu aprendi isso aqui com o Eliel Carlos do canal Piso Vinílico LVT, tá? Eu fiz um curso online com ele. E a partir daí, acabou meus segredos todos, acabou o mistério, tá? A gente juntou com a experiência que a gente tem. O Eliel Carlos é cara, é monstro. Tem mais de 30 anos que ele faz isso. Aprendi vários macetes com ele. Vou deixar na descrição o curso dele pra quem quiser fazer. Eu acho que vale a pena você fazer. Não fica só com esse vídeo, não. Faz o curso do Eliel pra você se tornar especialista. Cara, tu vai pagar mixaria. E eu achei muito barato o curso dele. Por isso que eu fiz, tá? E vou deixar o canal dele, vou deixar o link do curso aqui embaixo. Vou deixar no primeiro comentário pra que você possa fazer o curso dele. E assim, é se tornar um profissional da área. O cara tem 30 anos de experiência. Pensa se você aprender com um cara que tem 30 anos de experiência o que você não pode aprender. Aí você agrega com o seu profissionalismo e vai pra cima. Tá bom? Bom, vamos lá. Vamos aplicar a cola agora pra vocês verem como é que é. Eu vou começar a partir dessa linha aqui, tá? Então, eu vou aplicar a cola a partir dessa linha pra cá, tá bom? É... O pulo do gato, ó. Pra não ficar muito longe pra você aplicar, então eu aplico numa média de 60 centímetros, tá? Que são mais ou menos aí duas desempenadeiras. Ou, aqui, ó. Um aceito, ó. Você tem um pedacinho, tem? Então, você faz assim, ó. pra pôr. Um, ó. Dois, três. Aqui, ó. Tá vendo? É antes um pouquinho do piso. Pra você não ficar muito, né? É... Pra você não ficar muito longe. Observa o vídeo todo pra você não fazer pergunta que eu vou colocar no vídeo, tá bom? Beleza. Tá certo, ó. Agora vem o segredo. Agora vem o grande segredo. Quando que você tem que começar a aplicar? Cola, cola, começar a dar tag. Você põe dentro, ela tá... Só que as primeiras peças, como você tem que ajustar, não espera dar tag. Cola com elas ainda meio... Meio mole. As próximas a gente pode dar tag, tá? Vou mostrar pra você isso agora na prática. Tá vendo, né? Tá vendo que eu estou falando? o que é que eu estou falando? O que é que eu estou falando? A gente está aqui, ó. Eu vou fazer besteira, tá? A primeira peça, ela é crucial pro instaurador, tá? As primeiras peças, elas são cruciais pra quem está fazendo a instalação. Aí o que você vai fazer, ó? Tá vendo? Eu preciso ajustar, tá tudo corretinho. Eu posso deixar sair daqui, ó. E aí 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 Lembrando, tá, pessoal? Que você não precisa usar o laser se você não quiser. Basta você marcar com uma linha, com uma régua. Tanto faz. Tá bom? Eu estou usando esse laser aqui porque eu tenho, né? E aí eu marco. Depois eu tiro. Vocês vão ver na sequência. Outra coisa muito importante, você compra esse piso aí no site da inovessuaobra.com.br com preço bom. É onde eu indico pra você. Tá bom? Essa cola também eu vou deixar o link na descrição da cola do piso tudo que você precisa saber do curso online, tá? Vamos que vamos porque vai ficar bonito esse piso e você vai gostar. Não se esquece de se inscrever no canal, hein? Conto com vocês. e o like. Valeu, galera. E aí E aí Música Aqui galera Aqui é bem simples Colocou aqui Pega a pontinha do estilete Passa com calma Miscou Você faz isso aqui Voltou Ele quebra Colocou Tá vendo Lá eu dou um desconto Com a do rodapé ainda Que não pode esquecer Do rodapé Caso sobrar uma colinha Para cima você passa Um colinho Mesma coisa aqui Bem simples Vou encostar lá mais ou menos Vou dar uma folguinha aqui Em cima dele mesmo Você só tem que Botar os quadros Que dê certinho Segurou para ele não fugir Vai devagarzinho Para não machucar o dedo Isso aqui pode Machucar o dedo Tá Fez isso Aí Essa parte que você cortou Você joga lá para o cano Tá Ó Ó Segurou aqui Prendeu Você solta Tá Ó Sempre Dá uma forçadinha Com a mão Não precisa bater Nada disso não Tá Só dá uma forçadinha Aí agora A mesma coisa Ó Como é que eu corto Aqui ó Geralmente Eu ponho em cima Tá Dou uma marcadinha Aqui ó Ó Dou uma folguinha Tá Vou pegar essa parte Que eu vou cortar aqui Possivelmente Eu vou utilizar Né A outra parte Ó Volto aqui ó Seguro com a mão Faço uma forçadinha aqui E corto Tá Ó Viu que eu estou levando Pra lá Sempre pra lá Ó Ó Viu que ele casa certinho Tá vendo Ó Não tem dente Tá vendo Que bacana Muito legal né Aí pessoal Ó Antes de eu retirar tudo Vou marcar aqui Pra eu não perder Esse alinhamento Tá Posso marcar Com o próprio piso Pego um piso Aqui ó Faço isso Pra mim tem que ficar Segurando o laser Ali né Até o final Do trabalho Coloco ele aqui Ó Mais ou menos Aqui Tá E faço uma marcação Zinha de leve Ó Ó Isso aqui seria o meu Meu esquadro Né Ó Ó Ó Chegando Vou ficar Tá Tá Pronto Tudo certinho Isso aqui é só pra mim Não Perder Opa Perder o meu Meu alinhamento Tá Beleza Já tá marcado Eu não preciso mais Do laser É o que eu queria Agora eu posso guardar ele Eu não tenho laser Pode fazer Do jeito que você quiser Não precisa ter laser Pra fazer isso não Seis Fora Meu alinhamento Está marcado Olá Meu alinhamento Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal